Gente, saindo aqui do centro, essa rua é muito movimentada e ela está totalmente fechada hoje. Ela esconde de sabóia, tem muitos comércios por aqui, mas hoje está diferente mesmo. Vamos pegar a direita aqui, obrigatoriamente, aqui uma igreja na esquerda, rua Pocinho, essa daqui, na esquerda não vai que está obstruída a rua, fecharam ali, tem uma obra, então vamos seguir aqui por onde eles estão mandando, né? Tem um prédiozinho azul aí, uma casa bem antiga, né? E é o centro da cidade com muitas casas antigas, olha só. Tem ruas que a gente se dá conta que nunca passou aqui no centro, as ruas secundárias, né? Acho que agora, é, não tem jeito, tem que entrar na esquerda porque não tem outra alternativa. O BEC fizeram várias faixas elevadas aqui nessa região. Aqui nós estamos no centro já saindo para a Aldeota. E essas faixas elevadas, elas ajudam muito na atenção do condutor e do pedestre também. Nós vamos cruzar agora aí. Essa Dom Manuel, que é bem movimentada essa Dom Manuel. Acho que eu vou direto... Nós estamos aqui na Santos Dumont. Eu acho que eu vou direto nela aqui para mostrar um pouquinho para vocês de onde se inicia a Santos Dumont, que é exatamente aqui de onde a gente está. E ela segue até a Praia do Futuro. É muito enorme essa rua. Acho que daqui a uns 3 ou 4 quilômetros, ela é sentido único. Ela já é sentido único aqui. Ela era sentido duplo, né? E virou sentido único há alguns anos aí. Fizeram um binário, há uns 4 anos atrás. E virou sentido único lá embaixo, que ficou muito larga. Na esquerda é o Colégio Militar de Fortaleza. Eu vou dobrar na esquerda aqui. Aqui o Colégio Militar. Vamos seguir direto. É porque tem muitos lugares obstruídos e... Vamos dobrar na esquerda aqui, como nós dobramos, né? Vamos seguir direto. Voltando aqui, a na esquerda vai para o centro. Vamos direto e vamos pegar uma rua subindo aí. A direita continua aqui, o Colégio Militar de Fortaleza. Essa é a Costa Barros, que estamos cruzando. E vamos seguindo em direção à Udeota. Já estamos na Udeota, que já é Udeota, né? Essa rua que nós estamos é a Dona Leopoldina. E vamos dobrando nessa... Que é a Pereira Filgueira. Ruas que eu ainda não tinha gravado para vocês. Essa é a Pereira Filgueira. E o iniciozinho ali da Santos Dumont, que não deu para seguir nela, porque está obstruída. Mas, vamos vendo aqui a Pereira Filgueira. João Cordeiro, essa daqui. Gente, aqui nessa esquerda... É uma associação dos ex-deputados do estado do Ceará. Esse prédio aqui. E eu ouvi muito aí que uma pessoa... O ex-deputado Coronel Libório, que era muito amigo... Um ser humano fantástico, muito decente. E quando ele estava vivo, eu vinha muito aí, porque ele fazia parte dessa ex-associação... Não. Ele fazia parte da associação dos ex-deputados do estado do Ceará. E o coronel era muito querido por todos. Ele dava um expediente aí, acho que dois, três dias ali na semana, para encontro. E ex-deputados, amigos, né? E aquele bate-papo bem legal. E ainda hoje, os que ficaram, parece que mantém essa casa como a sede da associação. Ainda continua, a placa continua do mesmo jeito. Então, acredito que ainda é mantido como a associação dos ex-deputados do estado do Ceará. Aqui na direita, Receita Federal. E nós estamos na Aldeia Aldeota, gente. É, como diz a música do Fagner, ou do Ednardo, né? Mas o Fagner que canta. Ou o Belchior. É, um dos três ali, porque eles... Eles, na época, né? As composições eram muito parecidas. Aqui nós já estamos na Rua Barbosa. Nós vamos entrar nela, porque o almoço vai ser logo ali na frente, o restaurante Nossa Casa. E hoje vamos para o almoço na nossa casa mesmo. Aqui é a Rua Barbosa, um terreno gigante aqui na esquina, ó. Em plena Aldeota. Isso é coisa rara, muito rara, viu? Aqui é um restaurante grande, né? Fechou. Com certeza vai virar mais um edifício. E é isso, cruzando novamente a Costa Barros, porque tivemos que fazer a volta. É, estamos no coração da Aldeota aqui. Aqui novamente a Santos Dumont. Estamos cruzando. Devemos que fazer a volta, porque estava interditado ali no Colégio Militar. É isso, gente. Mais um vídeo mostrando aqui essa região da Aldeota. Grande abraço a todos. Se você gostou, deixa o likezinho ali, que é importante demais para nós, tá bom? Fiquem com Deus. Tudo é bom!